E aí família, tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu quero fazer algo um pouquinho diferente, vocês já devem ter percebido aí pela capa, então fiquem comigo até o final, a gente vai eleger aqui os três melhores jogadores, isso vai ser todo pós-jogo, então eu vou começar hoje e depois eu quero ver também de vocês quais foram os três melhores jogadores do Palmeiras aí e o porquê, né? Então você já deixa o like aí se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, inclusive eu falei para vocês que eu queria chegar a 90 mil, até sexta-feira, gente, nós chegamos hoje a 90 mil e 300 já, então muito, muito, muito obrigada mesmo, sabe, vocês são demais e ative o sininho da notificação também, que sempre que tem informações eu trago para vocês, as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição, é só clicar, beleza? Vamos analisar o jogo de hoje e no final aí a gente fala quem são os três melhores do Palmeiras. Se vocês gostarem desse formato, a gente pode criar também quais foram os três piores, né? Então aí deixa o comentário de vocês se vocês gostaram ou não. Vou começar falando sobre o primeiro tempo do Palmeiras, achei um primeiro tempo bom, o Palmeiras teve um volume bom de jogo, inclusive, mesmo sem o Dudu, a gente não sentiu muita falta hoje, eu sei que vocês vão me falar, ah Cássia, mas o Oeste não é parâmetro, né? Oeste! Tudo bem que o Palmeiras não jogou isso contra o São Paulo, mas aqui a gente analisa jogo a jogo, então eu não posso deixar de falar bem do Palmeiras, eu não posso deixar de dar os méritos para quem precisa e no primeiro tempo nós tivemos dez finalizações, tá? Então mesmo sem o Dudu a gente conseguiu criar, o Willian chutou muito, assim, de fora da área, o Willian chutou bastante e quem criou muitas jogadas hoje foi o Lucas Lima, que gostei do Lucas Lima mais uma vez, quem diria, né? A Cássia elogiando aqui o Lucas Lima no terceiro pós-jogo consecutivo aí e jogou muito bem e ele tá se mostrando aquele Lucas Lima que a gente sempre pediu aqui no canal, né? Vocês, eu, né? Vocês não, não vou jogar para vocês não, eu pedi muito a saída do Lucas Lima no final do ano, mas estou feliz que o Luxemburgo tenha recuperado o futebol dele, né? Então o primeiro tempo do Palmeiras foi muito bom, até anotei algumas coisinhas aqui, como eu disse, o Lucas Lima é outro jogador aí com o Lucha no comando, né? E quem diria, o Victor Luiz também fez um bom primeiro tempo e eu tenho que elogiar, eu falei que no último jogo aqui contra o São Paulo, eu falei que ele não entrou muito bem, mas dessa vez eu tenho que elogiar, gostei do Lucas Lima, do Victor Luiz, tá bom? E um atacante aí que eu achei que errou bastante foi o Veron, tá? Achei que ele errou bastante, não vou cornetar, tá, gente? Senão é uma corneta, estou apenas pontuando aí, achei que ele errou bastante, mas pode melhorar, às vezes tem alguns aí que sentem um pouco da camisa, vou falar sobre o Wesley, calma que o Wesley entrou no segundo tempo. E aí o Scarpa sofreu um pênalti e bateu o pênalti também, e bateu super bem, na hora que o Scarpa foi pra bola, já pensei, já veio aquele filme na cabeça no último pênalti que ele bateu, que foi Palmeiras e Corinthians, eu tava naquele jogo e ele errou, né? Então, tipo, meio que veio um filme na minha cabeça, mas ele bateu super bem, foi confiante e fez o gol, e... então eu gostei muito do meio campo do Palmeiras com o Ramires, com o Zé Rafael e com o Lucas Lima, gente, eles deram uma dinâmica muito boa pro jogo, então isso é algo positivo, o Zé Rafael que pra mim hoje jogou muito, tá? E vamos aqui pro segundo tempo, no segundo tempo, né, o Scarpa saiu e o Wesley entrou, eu até fiquei me perguntando por quê, mas os comentaristas falaram ali que já tava programado pro Scarpa sair, que ele está pegando um ritmo de jogo aí, né, então já era algo programado. O Wesley, gente, que entrou super bem, eu quero destacar esse jogador aqui, inclusive já tinha falado dele na Florida Cup, né, que ele tinha jogado muita bola, e gostei demais, inclusive o passe do gol, é do segundo, não, do terceiro, do segundo gol, foi pro... foi do... não, do... é do segundo gol, do William, foi do... o passe foi do Wesley, tá? Então ele, em cinco minutos de jogo ali, ele jogou muito bem e, assim, gostei demais dele. É, o problema é que ali na ponta nós temos bastante... é... bastante gente pra competir, né, mas eu acho que seria um jogador aí pra fazer a diferença no Palmeiras em 2020, entrar no segundo tempo, é... descansar algum jogador, eu aposto no Wesley, eu acho que ele vai dar super certo com a camisa do Palmeiras. Não podemos deixar de falar do William, o William, parabéns pra você, viu? Se cuide aí, Luiz Adriano. Inclusive, já vamos eleger aqui os melhores da partida, quem que vocês acharam? Eu vou dar a minha opinião. Em primeiro lugar, lógico que vai ser o William, gente, que fez três gols, fez o... é... 3 gols, tá? A gente é da Roça, assim, não sabe falar muito inglês, muito não, não sei falar inglês não, então ele fez os 3 gols da partida e lógico que teria que ser ele o craque aí do jogo, né? Que no primeiro tempo eu falei que ele arriscou bastante também, então no segundo tempo fez 3 gols e lógico que ele é o primeiro. O segundo da lista, gente, eu vou deixar o Scarpa, porque o Scarpa sofreu o pênalti e bateu, e eu achei o Scarpa muito bem hoje, se movimentando bastante, buscando o jogo, tá? Então o Scarpa tá de parabéns, até eu acho que a gente ganhou um reforço, né? Com a não saída dele, que ele ficou aqui pro Palmeiras pra essa temporada, então eu gostei muito do Scarpa. Em terceiro lugar eu vou eleger o Zé Rafael, tá? O Zé Rafael que eu gostei muito também, com uma dinâmica de jogo bem diferente, como eu falei, ele jogou muito bem junto com o Ramires e junto com o Lucas Lima. Gente, minha câmera parou de gravar. Ainda bem que logo, logo a gente terá câmera nova aqui no canal. Mas eu tava falando aí do terceiro lugar, que eu gostei muito do Zé Rafael, junto com o Lucas Lima, junto com o Ramires, eu acho que eles fizeram uma diferença ali no meio campo do Palmeiras, então por isso que o meu voto vai pro Zé Rafael. Eu fiquei em dúvida entre o Zé Rafael e o Lucas Lima pra colocar aqui em terceiro lugar, mas o Lucas Lima eu já elogiei ele em outros jogos, então acho que eu vou dar essa posição hoje pro Zé Rafael, que foi titular e entrou e jogou muito bem. Então eu quero saber a opinião de vocês aqui, se vocês concordam com tudo que eu falei, se vocês também elegeriam esses jogadores ou se seriam outros. Qual é a opinião de vocês? Espero que vocês tenham gostado desse formato aí. A gente pode fazer agora todos os pós-jogos, né? Que podemos fazer também, como eu falei, dos piores jogadores do Palmeiras. Então basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, das análises, eu acho que eu não deixei de falar nada aqui, deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. Basicamente o Willian, né? O Willian foi destaque do jogo e que o Aloysio Adriano que se cuide, se não vai perder a titularidade pro Willian. Gols mesmo de centroavante, né? Aquele gol que você sabe que é um centroavante, nunca vai errar e foi os gols que o Willian fez hoje. Golaço, gente. Então o Willian tá merecendo a titularidade aí. Espero que o Palmeiras... Espero que o Luxemburgo coloque ele até nos próximos jogos com o Dudu, junto. Espero que ele seja o titular do Palmeiras nos próximos jogos. Então deixa o comentário de vocês aqui, que é sempre muito importante. Obrigada aí por ter ficado comigo até agora, por ter assistido o pós-jogo. Deixa o like se vocês não deixaram ainda. Até o próximo vídeo. Amanhã eu trago informações do Palmeiras pra vocês. E avante palestra!